Olá pessoal que está acompanhando a InfoMoney TV, eu sou a Júlia Mioso e esse aqui é mais um InfoTrips, o programa da InfoMoney TV sobre viagem e turismo. E hoje para conversar comigo eu trouxe o Bruno Niscental. Bem-vindo Bruno. Obrigado Júlia. O Bruno ele é CEO e fundador da startup Octopus. Se trata de um aplicativo para celular e um site também em que você cadastra os programas de fidelidade e de pontuação em que você está cadastrado, você loga nesse aplicativo e ele gerencia para você, te ajuda a não perder pontos. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre o aplicativo ao longo da conversa, mas só para vocês entenderem a conversa de hoje é milhas, pontuação e como você pode usar elas para viajar. Então, Bruno, obrigada de novo por vir. Eu que agradeço. E bom, acho que o que a gente poderia começar falando é sobre as principais dificuldades dos brasileiros em usar programas de milhagem para viajar, né? Quais você acha que são? Eu acho que começa bastante pelo acúmulo de pontos. Então, a grande maioria das pessoas tem dificuldade em saber como juntar essa quantidade de pontos e aí no momento onde elas atingem um determinado saldo, elas têm dificuldade em saber como utilizar, porque hoje em dia ela pode usar os pontos diretamente no próprio programa do banco, do cartão de crédito ou ela pode transferir para uma companhia aérea. Atualmente, quase todos os bancos têm parceria com as companhias aéreas. Então, ela tem que fazer uma pesquisa e depois que ela transfere, ela tem que ter o trabalho de resgatar essa passagem que é muito parecido com a compra de uma passagem como em dinheiro. Então, tem essa dificuldade muito grande em como é que funciona essa metodologia, essas regras dos programas de fidelidade. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade com isso e também de monitorar, principalmente para saber se o ponto está expirando, não está, quais são as parcerias de transferência. Então, todas essas regras que envolvem todos esses programas, vamos dizer assim, eu acho que vejo como a maior dificuldade das pessoas. E no geral, as regras diferem, né? De um programa para o outro. Cada um tem suas próprias, enfim, prazo de valer o vencimento dos pontos, como acumular a conversão. Exatamente. Eu acho que a maior dificuldade também que foi imposta há alguns anos foram algumas regras de transferência dos pontos do cartão de crédito para determinadas companhias aéreas. Existem algumas regras que é, por exemplo, o limite mínimo de transferência. Antigamente não existia muito essa regra, mas hoje em dia existem bancos que determinados cartões, às vezes nem todos, têm um limite de 5, 10, 15, até 20 mil pontos mínimos que você precisa ter para transferir para determinado programa. Além disso, às vezes, quando você transfere, você perde uma determinada quantidade de pontos, às vezes um percentual, às vezes uma quantidade de pontos. E você também tem que saber que tem que transferir em lotes. Então, é, eu tenho 20.243, mas só pode transferir de mil em mil, ou só pode transferir de 100 em 100. Então, são algumas regras que, às vezes, você tem que prestar atenção e que é difícil de encontrar, na maioria das vezes, que fazem com que fique mais difícil de compreender esse ecossistema, né? De programas de fidelidade. E você acha que, no geral, o brasileiro, ele usa de uma forma boa, da forma correta, os programas de pontuação? Acho que a pergunta melhor formulada seria, eles aproveitam tudo que ele oferece? Ou não? É, assim, a gente tem que parar para pensar também que a mecânica dos programas criou uma certa dificuldade para os brasileiros no passado. Tanto que quando a gente tenta olhar um indicador, que é o volume de pontos que expiram, no passado, estamos falando aí de, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, isso aí era próximo de 20, 25% dos pontos, em média, expiravam. É um volume bem alto. Se você olhar isso em outros países mais evoluídos, como Estados Unidos, Inglaterra, isso aí é próximo de zero. Quase os pontos não expiram, principalmente porque as mecânicas, as regras lá são diferentes. Mas isso aí caiu bastante. Então, a gente estava falando que, recentemente, os dados que a gente tem mais abertos de programas de qualidade listados, isso aí está próximo de 16, 17, 15%. Então, caiu bastante. O que a gente tinha conversado é que em 2014, né, os dados do Banco Central, no ano todo, foram mais de 100 bilhões de pontos que expiraram e a pessoa acabou não usando. E esse número caiu, né? Esse número caiu bastante. Porque eu acho que teve uma conscientização e, por parte dos próprios programas, eles perceberam que fazer com que as pessoas usem os pontos e tenham acesso ao benefício que aqueles pontos provêm, é mais interessante do que fazer com que elas deixem os pontos vencerem. Então, isso é um movimento interessante. Mas, voltando só na questão do brasileiro, eu acho que sim, teve um movimento maior de conscientização que programa de fidelidade é interessante, que toda vez que você compra ou você usa um serviço de determinada empresa e você não pede os seus pontos, não está cadastrado naquele programa de fidelidade, você está deixando o dinheiro na mesa. Porque você já está pagando. o mesmo valor para aquele produto, aquele serviço, e você poderia ou não estar ganhando por aquele benefício, seja um ponto, seja um desconto, alguma coisa assim naquele estabelecimento. Legal. E, por exemplo, todo mundo fala, tem muita gente que, enfim, tem essa questão de ah, eu viajo só usando milha, não pago hotel, não pago aluguel de carro, não pago a passagem aérea. É possível acumular tanto assim, enfim, de vários programas e juntando esses diversos programas para poder viajar sem gastar dinheiro, assim, usando só milha. Sim, é possível, eu já fiz. Se é, não é extremamente vantajoso usar os pontos hoje em dia, comparado com companhia aérea, usar para hotel e para aluguel de carro, o custo-benefício ali não é tão grande quanto você tem nas passagens aéreas. Mas, hoje em dia, os principais programas disponibilizam quase que um carrinho de compras, que você consegue resgatar a passagem, resgatar o hotel e o aluguel de carro. Então, você consegue, sim, o volume de pontos é um pouco mais elevado que você precisa ter para resgatar esses benefícios, mas, sim, dá para fazer. Então, tem algumas formas de você resgatar o hotel diretamente no próprio site dos programas ou transferindo para programas parceiros, como, por exemplo, o Le Club da Accord. Você consegue transferir os principais programas, principalmente múltiplos e smiles, se transfere e isso torna-se um voucher de, às vezes, normalmente, 2 mil pontos lá no programa é um voucher de 40 euros, que você pode chegar no checkout do hotel, não precisa nem avisar que você vai usar no começo, você usa o voucher e você abate uma parte ou a totalidade do valor da sua hospedagem. Legal. Acho que esse é um ponto importante para a gente falar, né? A questão das parcerias entre os programas de contratação e as empresas, né? Acho que na hora de cadastrar, você acha que é importante ver, assim, qual vale mais a pena na hora de pegar cartão? Com certeza. Falando até um pouco antes, até de estratégia, quando a gente estava até conversando antes que hoje em dia você precisa, quando você não é uma pessoa que gasta muito em cartão de crédito ou faz muitas viagens a trabalho, etc., você precisa ter uma estratégia de acumular pontos em um único programa de fidelidade. Porque se você não fizer isso, dificilmente você vai atingir uma quantidade de pontos relevante para resgatar um produto de valor agregado mais elevado. Sim. Então, você tem uma estratégia de você juntar o ponto no cartão de crédito e transferir para determinada companhia aérea que também é parceira, por exemplo, de um post de combustível ou de lojas online e-commerce que você consegue ganhar pontos nas compras ou até uma farmácia ou até, sei lá, no seu mercado. Você conseguir concentrar em uma rede de parceiros hoje em dia é mais interessante do que você espalhar seus pontos em diversos programas que não se falam entre si, não tem essa parceria e, consequentemente, você acabar deixando esses pontos espalhados sem conseguir usar. Sim. Um leitor aqui comentou, inclusive esqueci de mencionar, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre programas de pontuação, como usar eles para viajar, pode comentar aqui na nossa live do Facebook que a gente tenta responder, né? Exato. Você estava comentando sobre essa questão de quem gasta, enfim, às vezes não é muito vantajoso ter vários programas. Uma leitora perguntou, enfim, é um pouco ela que é o melhor dos dois mundos, o Leonardo perguntou se existe algum cartão de crédito para quem gasta menos de mil reais e que vale a pena para acumular. Essa é uma questão um pouco complicada, né? Exatamente, porque existem alguns cartões, só que, por exemplo, os programas de fidelidade nas quais esses cartões estão inseridos, normalmente a taxa de conversão desses cartões onde, vamos dizer assim, a renda da pessoa é menor, ela tem acesso a cartões de crédito onde o benefício também é um pouco menor. Então, consequentemente, o volume de pontos que ela acumula dificilmente ela vai conseguir transferir para outro programa de fidelidade. Normalmente, ela vai ter que usar isso no próprio cartão de crédito, porque normalmente são dois anos que ela tem ali para usar aqueles pontos e em dois anos ela gastando esse volume com uma taxa de conversão que na maioria das vezes não é muito vantajosa ou é um real para cada dólar, que é um para três vírgula três reais, ou às vezes tem bancos que já fazem a conversão para real, então é um ponto para cada quatro, cinco reais gasto. No volume de 24 meses, ela não vai atingir o volume mínimo para transferir para outro programa de fidelidade. Então, ela vai ter que prestar atenção muito de se aquele programa de fidelidade e tem um catálogo de produtos ou até passagens que hoje em dia com três, quatro, cinco mil pontos você consegue uma perna de uma passagem. Então, seria interessante prestar atenção nisso. Quando você tem um gasto um pouco menor no cartão de crédito e você não consegue aumentar, porque é interessante falar que, pô, se você gasta no débito e gasta no dinheiro, o interessante é concentrar isso. Óbvio, sem gastar a mais, isso é muito importante deixar claro, mas tentar concentrar isso no cartão de crédito. Então, tem que ficar de olho se o programa de fidelidade tem alguns benefícios com o ticket médio mais baixo, porque senão você acaba ficando com aqueles pontos e começa a expirar. Aí vira uma bola de neve, né? 24 meses expira o que se acumulou no mês 1, aí se acumula de novo, expira e fica aquele negócio que você não sai daquela área movediça. Não faúda, né? Exatamente. É, e acho que também é legal falar que alguns, eles não oferecem só as passagens aéreas, né? Tem os que oferecem também produtos, eletrodomésticos, roupas, peças de vestuário, ingressos para cinema, teatro, shows. Então, o que eu quero fazer é ver, vamos dizer assim, o portfólio de opções que aquele cartão de crédito oferece. Talvez nesse cenário é mais vantajoso olhar para esse portfólio do que as parcerias, do que a plataforma de passagens, etc. É, acho que agora a gente entrou num tópico que é bem legal, que existem vários tipos de programas de fidelidade. Tem o Sol das Aéreas, por exemplo, o Amigo, da Avianca, o Tudo Azul, da Azul. Tem também o das Alianças Entre Aéreas, né? Da One World, da Star Alliance. Então, são muitos programas e o pessoal acaba ficando meio perdido, né? Sim. Quais que você acha que para quem deseja viajar são os que, assim, vale a pena investir? Talvez pegar um cartão que seja parceiro, alguma coisa do tipo? Então, para a viagem, falando em acúmulo de pontos em grande volume, é cartão de crédito e as próprias companhias aéreas. Ali, você está falando aí de, sei lá, 90, 80, 90% de todos os pontos que você vai juntar, provavelmente, na média, vai vir desses players. E principalmente de cartão de crédito. Então, assim, a gente fez até uma simulação aqui, eu vou até abrir a simulação que eu fiz, para ver, por exemplo, se no período de 12 meses, quantos pontos, por exemplo, uma pessoa que gasta no cartão, faz umas três viagens por ano, abastece cerca de 400 reais por mês, que eu acho que hoje em dia, nas grandes metrópoles, o preço que a gasolina está é bem suficiente. Aqui em São Paulo, por exemplo. E faz algumas compras online ao longo de 12 meses. Então, pensa assim, a pessoa no cartão de crédito, ela gasta de 2 a 3 mil reais por mês. Que, assim, de novo, às vezes ela gasta 2, mas ela gasta 1 mil no débito e no dinheiro, que talvez ela consiga agora concentrar no cartão de crédito. Ela tem um cartão, por exemplo, que tem uma taxa de conversão de 1,5, 1,2, 1,5, que é um cartão, normalmente um cartão gold, ele tem essa taxa de conversão. Com o dólar a 3,30, no período de 12 meses, ela conseguiria acumular cerca de 15 mil pontos. Esses 15 mil pontos, mais para frente a gente vai falar das promoções de bônus, ela conseguiria, ao longo desse período, uma promoção que vai chegar a, sei lá, 40, 50% de bônus para transferir para determinada companhia aérea. Então, isso iria para 21 mil pontos. Então, imagina que no período de 12 meses ela conseguiria juntar 21 mil pontos no cartão. Falando de companhia aérea, se ela faz umas 3 viagens por ano de ida e volta, a trabalho ou a lazer, etc., comprando a passagem, vamos supor que a cada viagem ela consiga juntar 700 pontos. Mais ou menos uns 350 reais, 350 pontos cada perna. Então, dá mais uns 2 mil, 2 mil e 100 pontos. Se ela abastece, como a gente falou, 400 reais no posto de combustível, ela vai, no período de 12 meses, abastecendo no posto favorito, que é um ponto interessante para quem quer participar, que o posto favorito é um posto que você escolhe quando você quer ganhar pontos em dobro. Então, por exemplo, eu escolho um posto e se eu abasteço nesse posto que eu cadastrei, lá no sistema do posto de combustível, eu ganho em dobro. Se eu abasteço em qualquer outro da rede, eu ganho somente 1 para 1. 1 real é 1 ponto e nesse posto em particular eu ganho 2 pontos a cada 1 real. Pode, ajuda muito, né? E aí você consegue também juntar 10 mil pontos em 12 meses. Agora, um detalhe bem grande aqui. O quilômetro de vantagens do posto de Ipiranga, você tem um custo para realizar essa transferência. Então, existe uma transferência de 10 mil pontos que você pode fazer uma a cada 12 meses, que você paga 139 reais, se eu não estou enganado, recentemente eu já ouvi 139 reais, e você transfere 10 mil pontos e viram 10 mil pontos na múltiplos. Então, tem que prestar atenção, porque no caso do quilômetro de vantagens, existe um custo para realizar essa transferência. No caso do Premia, do posto Petrobras, que tem a parceria com o TudoAzul, você pode juntar 10 mil pontos e eles viram 5 mil pontos no TudoAzul, mas você não paga nada para transferir. Ou seja, tem um deflator de 50%, mas você não paga nada. Então, é importante mencionar isso. Então, no posto você conseguiria também juntar ali, vamos supor, a múltiplos 10 mil pontos. Lojas online, e esse é um ponto interessante, que até na Black Friday foi muito forte. Você vai fazer uma compra e vamos supor que no período ali de 12 meses, você gasta, sei lá, 1.500 reais comprando, sei lá, um celular novo, uma batedeira, um refrigerador, um micro-ondas, você faça algumas compras online, o que é cada vez mais comum. Existem lojas parceiras que normalmente você consegue 3, 4, 5 pontos a cada 1 real gasto. Recentemente, na Black Friday, teve promoções de até 10 pontos, até um pouco mais. Então, imagina, você comprou um produto de mil reais, você vai ganhar 10 mil pontos. 10 mil pontos em valor monetário, que você consegue vender e transformar em dinheiro na conta bancária, você consegue mais ou menos 230, 250 reais. Então, é como se você estivesse tendo um desconto de 25% em cima daquela compra, sem fazer nada. Então, você pode ou não dar o seu ponto, o seu programa de fidelidade, juntar 10 mil pontos, ou você pode fazer a compra e gastar mil reais e não juntar os 10 mil pontos e ter 25% de desconto. Então, esse é um ponto importante. Então, de lojas online, você conseguiria juntar aí, gastando 1.500 reais, uma média no ano de 4 pontos a cada 1 real, 6 mil pontos. Então, só recapitulando, cartão 21 mil, se aérea 2 mil, 2,1 mil ao longo de 12 meses, posto de combustível 10 mil pontos e em lojas online 6 mil pontos que a gente viu. Isso dá um total de quase 40 mil pontos. Ou seja, sem mudar muito os seus hábitos de consumo, só fazendo o que você já faz, que é consumir no cartão de crédito, você já vai fazer se você concentrar. As viagens que você já faz, a trabalho ou a lazer. Porque abastecer o seu carro e você fazer compras online e sempre lembrando de dar seu programa de fidelidade e tentar concentrar numa única conta, é 40 mil pontos que você junta no período de 12 meses. 40 mil pontos, a gente sabe aqui que hoje em dia aumentou um pouco o preço das passagens, mas com 20 mil pontos você consegue viajar para qualquer lugar do Brasil. Se você comprar com uma certa antecedência, quase todos os trechos no Brasil, você consegue 10 mil cada perna. Então, para duas pessoas você consegue a passagem de graça. E também tem lugares na América Latina, Argentina, Chile, que você também consegue passagem de 20 mil pontos e ir de volta, ou 25 mil pontos e ir de volta. As promoções também, principalmente Buenos Aires, é uma cidade que está cada vez mais barato viajar. Com certeza. E se você não quiser usar esses pontos para a viagem, você também consegue converter isso hoje em dia com a venda de pontos, transformando a conta bancária, por quase mil reais. Que aí eu acho que é interessante, mas se você puder usar para a viagem, normalmente o valor percebido é um pouco maior do que a venda dos pontos. Então, de novo, sem mudar seus hábitos de consumo, você consegue ter ali acesso a cerca de 40 mil pontos no ano. Isso sem mudar os hábitos, né? Se você quiser até forçar algumas outras parcerias e ir atrás para juntar mais pontos, você ainda consegue. Sim. E uma coisa que você falou que é legal é, além dessa questão de, lógico, não mudar nada para você poder acumular, que muita gente tem essa impressão de que, tipo, putz, eu vou ter que gastar mais. Então, no final, é como se eu estivesse pagando mesmo. Não é, né? Você tem mil possibilidades de você gastar. Normal, supermercado também tem alguns que oferecem essa possibilidade. de você acumular, enfim, já no seu gasto diário. Você comentou de tentar agregar sempre no mesmo programa de fidelidade. Sim. Acho que prestar atenção também nessas alianças de companhia aérea, né? Porque você, por exemplo, viajou com uma, os pontos que você acumulou nessa aérea, se ela for da mesma aliança. Isso. Que é aérea 2, você pode juntar os pontos e ou pegar um desconto na passagem, ou juntar mais e ir acumulando para poder viajar depois, né? Exatamente. É uma... Não, com certeza. Viagem internacional, que quando as pessoas fazem... É, isso no caso de internacional, né? Você se dimensiona. E viagem internacional é legal, porque você tem a opção de acumular o ponto no próprio programa de fidelidade, vamos falar da Delta, você pode ir na SkyMars e acumular pontos, ou você pode, no momento em que você for dar o seu número de fidelidade, falar, não, eu quero acumular pontos na Smiles, que é uma das parceiras, e você consegue, nessa companhia aérea, juntar pontos em outra companhia aérea. Então, é bem interessante se você tem o objetivo de concentrar seus pontos. Sim, legal. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O pessoal está falando que é muita regra, parece que vai viver só para juntar os pontos, né? Faz sentido. Faz bastante sentido. E aí o pessoal está perguntando, ó, clubes, no caso da Livelo, que podem ser transferidos para outros programas de aéreas, que é o que a gente estava falando, vale a pena? É, então, assim, tem um assunto novo que é essa questão de clube. Hoje em dia tem o Clubes Mais, Clube Múltiplos, Clube Livelo, Clube Tudo Azul, etc. Tem surgido muito essa questão do clube. O clube, ele tem dois, para mim, dois benefícios bem grandes. Um é o benefício mais tangível, que são os pontos que realmente você ganha, bônus de adesão, ou quando você compra, você vai pagando uma mensalidade e vai ganhando esse volume de pontos. E tem o outro que eu vou chamar mais de intangível, que é um relacionamento diferenciado. Você ganhar bônus a mais que os outros na transferência, você ser avisado de promoções com antecedência, você ter algum desconto em alguns produtos. Então, tem sim alguns benefícios que esses clientes têm perante os outros que não fazem parte do clube. Do ponto de vista de volume de pontos, eu não diria que é a melhor coisa do mundo, porque você está comprando pontos, na maioria das vezes, a um preço de R$300,10 mil pontos, R$30 mil pontos. Mais ou menos, em média, é isso que se cobra. Quando você pega um Clube Livelo, por exemplo, que você junta esse volume de, sei lá, 12 mil pontos ao longo de um ano, Quando tem essas promoções de bônus que você ganha 50%, 60%, esses 12 mil vão para um valor maior e aí o valor percebido do seu ponto, daquele valor que você pagou, fica maior. No caso das companhias aéreas, isso não tem essa influência porque o bônus não influencia ali, porque o ponto já está na Smiles ou na Múltiplos ou no Tudo Azul. Então, o clube é um negócio assim, você comprar o ponto, e você basicamente quando está no clube você está meio que comprando aqueles pontos, é interessante se você já tem o objetivo de acumular pontos naquele programa de fidelidade, porque senão você fica preso. Quando você tem um clube de velo, por exemplo, você tem uma neutralidade nos pontos, porque aquele ponto pode virar Smiles, pode virar Múltiplos, pode virar Azul, pode virar Viranca, pode virar TAP, pode virar, sei lá, 8 ou 9 parcerias Smiles que eles fizeram de players internacionais recentemente. Então, ele é um ponto mais neutro do que quando você faz parte do clube Smiles especificamente. Então, esse é um ponto que tem que prestar atenção, porque assim, ah não, eu quero ter a liberdade de escolher. Putz, então talvez não faça sentido você ser parte de um clube específico. Talvez faça sentido depois na hora que você escolher, você ir lá e comprar o ponto daquele programa de fidelidade, que recentemente tem muito disso. Então, tem que prestar atenção nisso aí na hora de se cadastrar em determinado clube. Mas eu acho que é bem legal e os benefícios em alguns programas é bem interessante, porque no caso da Múltiplos, só um outro parênteses, você tem um desconto bem agressivo na hora de resgatar produtos, por exemplo. Então, eu acho que isso é bem interessante quando você tem esse objetivo. Principalmente aqui, não mudando um pouco o foco, mas quem gosta de futebol, muitas promoções para ingressos de jogo final, enfim, quando são jogos que são mais disputados de ingresso, acaba tendo promoção também, né? Interessante. Sim, eles têm acesso a alguns ingressos exclusivos. A gente estava aqui comentando sobre a questão de vários clubes, enfim, são muitos programas no Brasil. Eu vi que tem mais, assim, falando só dos das aéreas e dos que têm parceria com aéreas, são quase 15, né? Aqui no Brasil. Enfim, se você for contar os outros, tem milhões de outros. Isso você acha que acaba ajudando, dá mais opção para o usuário, ou por um lado também complica um pouco? É, no caso aqui, eu acho que assim, é muito complicado. É muito bom você ter opção, mas opção demais às vezes confunde. E o maior desafio que a gente teve, inclusive uma das funcionalidades da Octopus, é o que a gente chama de saldo potencial, que ele calcula automaticamente quantos pontos você poderia ter em um programa baseado nos programas parceiros. Porque ir atrás dessas regras não é simples. E mesmo que cada programa faça uma página bonita, específica, explicando o que não é todos que fazem, os mais evoluídos, os programas mais focados, eles têm isso muito bem descrito. Mas o trabalho que a pessoa tem de ir atrás e entender e fazer a regra, e simular, e ter planilha, é muito complicado, sabe? Então desestimula muitas pessoas a participarem. Então é muito bom ter competição, ou seja, ter oportunidade de você pegar um ponto do banco e transferir para qualquer companheira que tiver o menor preço. Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo torna confuso, principalmente para os iniciantes. As pessoas que estão começando a usar os pontos, ou que já tem pontos e nunca souberam como usar e agora estão tentando ir atrás para entender, isso faz com que torne um pouco mais complexo a tomada de decisão. Então comparar é importante e ir atrás das regras é importante. Se você quiser maximizar o seu investimento, vamos dizer assim. Legal. Agora que a gente entrou na Octopus, um leitor perguntou quais são as vantagens do aplicativo. Então vamos lá, Bruno, conta pra gente como que funciona o aplicativo. A Octopus é um aplicativo gratuito, ele é um aplicativo e site também. E ela foi fundada com o objetivo de criar ferramentas para facilitar a gestão e uso dos pontos dos usuários. O que é facilitar a gestão? Então a gente viu que a maior dor dos usuários, iniciantes e até os mais evoluídos, é controlar todos os programas de fidelidade ao mesmo tempo. Controlar o saldo, o extrato, pontos a vencer. Lembrar a senha, né? Lembrar as senhas e saber quanto que vale aquele ponto em dinheiro ou o que eu posso fazer com aquele ponto, ou como é que eu junto pontos numa única conta. Então o que a Octopus fez foi automatizar tudo isso através de uma ferramenta. Então basicamente você entra, seleciona os programas que você participa, coloca o seu login e senha uma única vez, você conecta esse programa no aplicativo, e ali agora em tempo real você vai conseguir ver o seu saldo, o seu extrato, os seus próximos pontos a vencer. E o legal é que a gente manda alerta com 90 dias de antecedência, quando esse ponto estiver expirando, e com 7 dias de antecedência, quando aquele ponto já está quase no limite. Você consegue saber quantos pontos você poderia ter naquele determinado programa. Então, por exemplo, o que eu falei aqui de posto de combustível e cartão. Eu tenho lá o meu múltiplos, e eu tenho o meu cartão de crédito e o meu posto de combustível. A gente vai calcular quantos pontos você poderia ter na múltiplos, baseado no saldo de pontos e nas regras de cada um desses programas. Isso tudo em tempo real. Vai te dizer quanto que poderia valer em dinheiro aqueles pontos, se você trocar por passagem, se você trocar por produto, se você quiser dinheiro na conta corrente. Então, é uma série de ferramentas que facilitam essa gestão. E também existe um outro módulo, que é um módulo super legal, que você consegue comparar o preço das passagens em uma única busca. Então, como a gente falou, às vezes é importante você saber que você pode resgatar uma mesma passagem de São Paulo para Florianópolis, pela Smiles, pelo Tudo Azul, pela Múltiplos e pelo Amigo da Avianca. Cada um vai ter um preço diferente, tanto em dinheiro como em pontos. O que a Octoplus faz é, em tempo real, ela busca quanto custa as passagens em dinheiro, quanto custa em milhas, e você consegue comparar ela numa única busca. Então, não tem que ir na Smiles e na Go, não tem que ir na Múltiplos e na Latam. Você faz isso numa única busca e também consegue resgatar, comprar as passagens pelo aplicativo. E mais recentemente, o que a gente lançou, que é muito legal, é a possibilidade de você vender os seus pontos pelo próprio app. Então, você vê lá quanto que eles estão valendo, coloca suas informações, dados, conta corrente, etc. A gente conecta com agências especializadas e seguras que compram os pontos dos nossos usuários. A gente falou, recentemente, a gente fez uma venda de um usuário, ele tinha um milhão de pontos na TAP, e ele vendeu isso aí, ele recebeu em 48 horas, depois da negociação, que é o prazo que a gente tem, 29 mil reais na conta corrente dele. Então, você tem noção como o fluxo ali é interessante, é rápido a dinâmica. E também, recentemente, a gente fez a comparação com uma terceira forma de você comprar passagens aéreas, que é uma forma mais recente, que é você comprar em dinheiro com milhas de outras pessoas. Então, muitas vezes, uma mesma passagem, ela custa 10 mil pontos e ela custa 800 reais. Você pode pagar 300 reais nessa passagem, porque essa pessoa está te vendendo esses 10 mil pontos, você está pagando para ela em dinheiro, e essa passagem será emitida com pontos, mas você paga ela em dinheiro. Então, tem uma terceira forma de comparar o preço da passagem, que às vezes é bem mais barato, chega até quase 70% de desconto. Sim, essa é uma, inclusive, é uma dica muito boa, né? Porque, enfim, tem o Max Milhas, o 2, 3 milhas, são esses os sites que o Bruno comentou das agências, né? E muita gente ainda não sabe que é possível vender ponto, enfim, para outra pessoa comprar, que esses sites fazem. É uma boa dica, caso você queira economizar, enfim, se você conheça alguém que tem pontos, você não sabe o que fazer, também é uma boa. Na Opto, você sabe o valor, e tem várias agências ali que listam os preços, e pela Opto, você faz o fluxo da venda dos pontos. Legal, e você falou que dá para fazer a... emitir a passagem pelo próprio aplicativo também, né? Sim, o que a gente lançou recentemente foi uma forma que a gente chamou de concierge, que é a gente emite a passagem, se você tem pontos, se você quer emitir com os pontos, a gente faz a emissão para você. Todo o processo automatizado a gente faz para você. Se você quer comprar a passagem em dinheiro também, você consegue comprar em dinheiro pelo app. Então, as três opções de preço de uma mesma passagem, aquele voo São Paulo, Florianópolis, às nove da manhã, da Smiles e da Gol, você tem aqueles três preços, e por aqueles três preços você consegue... Você consegue comprar pelo aplicativo. Então, é uma série de ferramentas, então, o conceito da Opto, é uma série de ferramentas que a gente está desenvolvendo, então, a gente está no começo, ainda a gente tem uma série de novas funcionalidades que a gente vai lançar, que o objetivo é facilitar a gestão e o uso dos pontos, é fazer com que essas dificuldades, que todo mundo reclama, e a gente, nós como usuários de programas de fidelidade, e também empreendedores, a gente busca identificar essas dores e criar soluções, ferramentas gratuitas para que os usuários possam utilizar e se engajarem mais com os programas de fidelidade, porque tudo que você controla e você usa com mais facilidade, principalmente na palma da mão, você começa a ter um pouco mais de vontade de continuar usando. Sim, de entender. Exatamente. E acho que... Isso é um monte. A gente está comentando, mas dá para logar em vários programas diferentes, né? A gente está com quase mais de 70 programas de fidelidade já conectados. Então, se você participa dos 70 programas, você pode logar nos 70 no aplicativo, em um lugar só. Bruno, a gente parece que recebeu uma dúvida bem básica aqui de um leitor, que ele perguntou como que resgata os pontos. Porque muda também, claro, de programa para programa, mas, no geral, como que... Vamos usar o exemplo de uma passagem aérea. É muito, muito, muito parecido com a compra de uma passagem aérea em dinheiro. Então, o fluxo é... Vamos supor que você quer retornar a passagem da Smiles. Você vai acessar o site da Smiles, você vai fazer o login, então, você loga para ver a sua conta, aquele seu saldo, e você vai ter lá um buscador. Assim como você tem o site da Gol, você vai ter um buscador no site da Smiles. Você faz a busca, seleciona os voos, de acordo com a quantidade de pontos, horário que você quer, como você faz em uma companhia aérea normal. E aí, dali para frente, o fluxo é o mesmo. Dados do passageiro, seleciona assento, paga a taxa de embarque com cartão de crédito, e naquele momento a passagem vai ser emitida. Ou seja, é a mesma passagem que você compraria no site da Gol, só que ao invés dela ser mostrada com valor em dinheiro, ela é mostrada com valor em pontos. Isso é o caso da Smiles. Tem um programa em particular, que é um pouco mais complexo, que é a Múltiplos, que se você for resgatar uma passagem para uma pessoa que não seja você mesmo, o dono da conta, você precisa receber um token SMS, seja por telefone ou SMS, etc. Para você colocar no momento do resgate, para validar que aquela compra está sendo feita por você. Mas é só mais um step, mais uma etapa que você tem que preencher. Mas dali para frente, é como se fosse uma compra de uma passagem aérea em dinheiro, bem parecido ao fluxo. Sim, legal. Então, para o nosso leitor, o Diego, já sabe como resgatar. É só entrar no site do programa também. Enfim, é bem simples. E assim, você acha que o programa de fidelidade ou de milha, pontuação, que eu for escolher, ele tem a ver com... Eu tenho que pensar muito no perfil de viagem que eu tenho? Tem essa relação? Existe? Com certeza. Até porque não são todas as companhias aéreas que operam trechos internacionais. Os cartões de crédito, vamos chamar aqui eles de brokers, que basicamente eles têm uma plataforma de resgate de passagens no próprio site do banco, do cartão de crédito. Você tem acesso a diversas companhias aéreas do mundo. É como se você estivesse fazendo uma compra no caiaque, na decolar, etc. Ali você consegue ter acesso a todas as companhias aéreas. No caso dos programas de fidelidade como a Múltiplos e o Smiles, você não tem acesso a todas as companhias aéreas internacionais, somente as parceiras que estão na rede deles. Então, às vezes, você quer fazer uma viagem, sei lá, para a Tailândia, provavelmente em algum desses players, em alguma das companhias aéreas, você não vai conseguir. No programa do banco, com certeza você vai conseguir. Agora, na Smiles, na Múltiplos, pode ser que uma delas não opere. A Azul, o Tudo Azul, ele recentemente começou a ter alguns voos internacionais, então você tem a possibilidade de resgatar também alguns voos internacionais, próprios e também com companhias parceiras. Mas a Avianca, ela tem poucas opções. Acho que ela começou a operar Miami e Nova York recentemente. Sim. Mas é um movimento que todas tendem a fazer, de aumentar um pouco esse leque de companhias aéreas parceiras. Mas não são todas as companhias aéreas que operam todos os trechos. Então é interessante você, antes de escolher um programa que você vai acumular ou transferir seus pontos do banco, do cartão de crédito, dar uma pesquisada para ver se aquele programa de especialidade que você quer transferir opera aquele trecho. É muito importante, porque senão você vai transferir, vai ficar com um ponto lá e não vai conseguir viajar. Não vai conseguir usar, né? Exatamente. Um caso, você comentou da Tudo Azul, é o Code Share com a TAP, né? Isso. Vai ficar mais fácil também. Além de ter voos próprios que ela faz para a Forlalda Day, ou ela também tem para Lisboa, um Code Share com a TAP, assim como as mais tem com a Delta, com outras companhias aéreas, etc. É, vale a pena pesquisar bastante nesse caso para ver qual que se encaixa melhor, né? É, infelizmente tem que ter um trabalho de pesquisa. Assim como você vai fazer uma pesquisa de hotel, do lugar, do destino que você quer viajar, tem que ter um trabalho ali de pesquisa, porque é uma grande economia que você pode ter. Com certeza. E assim, falando no geral, existe algum segredo, assim, para acumular mais, para se dar um pouquinho melhor nos programas? Olha, segredo, segredo, de novo, sem você virar aquele maluco de ficar caçando e fazendo, eu acho que é uma questão de planejamento, de controle, de você manter ali sob controle de uma forma fácil os seus pontos, não deixar vencer, manter ali um acúmulo em determinado programa de fidelidade, que você tem o objetivo, que já viu que a passagem para determinado destino que você quer é mais barata, então manter esse controle e eu acho que é um planejamento. A capacidade que você tem de juntar esses pontos com uma certa antecedência antes da data da viagem é muito importante, porque a gente fez pesquisas e a gente tem esse monitoramento, que se você resgata uma passagem com até 90 dias de antecedência, você consegue pagar mais da metade do preço do que se você resgatasse com, sei lá, 10 ou 15 dias de antecedência. Isso é uma regra básica que até em dinheiro todo mundo já sabe, mas em milhas funciona da mesma forma. Então é importante se planejar e ficar de olho nessas promoções. Acho que o ponto mais crítico, essas promoções, principalmente a transferência de pontos do cartão de crédito para as companhias aéreas, porque numa jogada só você pode, eu já vi promoções de até 120% de bônus, então você manda 100 mil pontos, isso aí vira 240, então é bem maluco a capacidade que você consegue ter de multiplicar esses pontos do cartão para a companhia aérea. E essas promoções de acúmulo de pontos com grande volume de conversão, por exemplo, 10 pontos para cada 1 real ou, sei lá, 12 pontos para cada 1 real, então ficar de olho nisso, porque isso aí, como eu te falei, pode te dar um volume maior de pontos no acúmulo que você faz no ano. Então as promoções acho que é um ponto bem interessante que você pode ficar de olho e o aplicativo também manda push notification de bônus. É isso que eu ia perguntar agora, então seria uma notificação assim na hora, né? A gente manda push específico, então você participa do, por exemplo, tem uma promoção entre o Itaú e a Smiles e está rolando bônus. A gente pega todo mundo que é Itaú e o Smiles, manda esse push notification falando que está rolando essa promoção. Entendi. Bruno, nosso tempo está acabando aqui, infelizmente a gente conversou bastante já. Quer complementar com alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Olha, eu acho que o mais importante é, as pessoas estão começando a prestar mais atenção em programas de fidelidade, é um negócio interessante, quem começa a acumular e começa a viajar de graça com os pontos que acumulou, é uma experiência interessante, é prazeroso e isso faz um movimento cíclico de você faz uma viagem com os pontos de graça, você tem mais vontade de continuar acumulando. Então, para quem nunca fez e está pensando, faça, tenta, pelo menos por um período, se planeje e controle, porque a primeira experiência que você tem vai ser tão positiva que você vai continuar acumulando e se engajando e aí as coisas vão começar a ficar um pouco mais simples e o aplicativo tem o objetivo de fazer exatamente isso. Claro, quem tem dificuldade, então, o aplicativo da Octos Plus está aí, é gratuito, está disponível para Android e iPhone, iOS, no caso, então quem tiver vontade de acumular mais, de aprender um pouco mais, de ficar mais ligado nisso, é uma ótima oportunidade, né? É isso aí. Bruno, super obrigada por ter vindo e pela nossa conversa aqui. Bom, pessoal, depois o vídeo vai estar disponível lá no site. Obrigada por terem acompanhado aqui o nosso programa, um feliz 2012 para vocês e até a próxima.